A chance é essa. Se nós tivermos, vamos entender, um governo do PSDB, ou do PT, ou do PMDB em 2019, eu acho que vai ficar difícil você, eu, até mesmo eu, pensar em permanecer no Brasil. Fazer com que a propriedade privada venha a ser relativizada em nosso Brasil. Bem como na questão dos valores familiares, na questão da cultura brasileira. Tudo isso é tão modificado, tão relativizado, que vai ficar praticamente impossível você viver no Brasil. Não, eu não tenho cidadania ainda, mas a minha origem é italiana, né? Não pensei com mais seriedade no tocante a isso ainda. Mas tem muita gente saindo do Brasil. Se você dá uma pesquisada aí, você vai ver que tem aumentado em muito, percentualmente falando, pessoas que têm pedido dupla cidadania. Portugal, Itália, entre outros. Valeu. Valeu, Eduardo. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado.